Meta do COD MW2, versão de Playstation 4, manos. Eu já gravei uma partida, vocês vão ver em sequência, era pra sair duas partidas, porém a primeira eu esqueci de colocar meu microfone pra gravar, manos. Não saiu o áudio da minha voz e pra mim não ficar igual um idiota, só fazendo mímica no vídeo, eu decidi só colocar a segunda partida, beleza? O que eu tenho a dizer sobre esse COD? O desempenho tá legal no Playstation 4, os gráficos estão top, achei que ficou um gráfico muito bonito pra uma versão de console antigos, né? Comparado com o Playstation 5, o bagulho tá louco, mano. Achei muito bonito. O que os caras colocaram pra deixar a gente mexer no FOV do game, na versão de Playstation 4, também ficou muito legal. Você ajustar a sua distância de visão, né? O jeito que você gosta. Dá pra tirar a granulação do jogo, que deixa o jogo um pouco mais nítido, né? E o jogo, às vezes, dá uns bugzinhos de imagem, que é a versão beta, vai ter isso aí, os caras vão corrigir no final, obviamente. E tem certas partes do jogo que eu senti um pouco de drop de FPS, o jogo dropando de 60 pra uns 40 FPS, assim. E como eu tenho um monitor de 165 Hz, eu até menciono nessa segunda partida, dá pra sentir drasticamente a queda de FPS, beleza? Eu só não sei se pra quem joga na TV, uma TV de 60 Hz, vai sentir tanto, né? Mas, dito isso, espero que vocês gostem da gameplay. E aquela, né? Não se esqueça de deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos. Curta a gameplay aí, guys. E vamos lá pra mais uma partidinha aqui de COD MW2. Mexi um pouquinho na minha arma, vamos ver como é que ela vai se sair nessa gameplay, né, manos? Jogou um dominationzinho, vamos ver qual é que é. Achei que era um cara ali, juro. Opa, já morri, boa. Tava escutando um passo ali, mas não sabia se era inimigo ou aliado, tá ligado? Vamos aí. Não conhecer o mapa nesse jogo. Vou ter um silenciadorzinho também na M4, né, mano? Tem um cara aqui. Aí, amiga. Nem olho muito o radar, não, mano. Gosto de jogar mais no som mesmo. Tem um cara aqui. Opa. Os caras podem vir por cima também. Eu já joguei esse mapa. Joguei uma partidinha só. Tava mais no final. Jogou umas centexas, aleluia aí. As vezes os caras camperam aqui em cima também, ó. O inimigo pegou o Charlie. Inimigo capturando o Alpha. Sintets chegando. Trocação cavala, filhão Trocação sincera Ai, caraca, tinha que ter um Costa, né, mano? Trocação ali foi intensa, velho Foi top O cara não fugiu da treta, não, mano No geral eu tô curtindo muito, mano O desempenho do COD aqui no Playstation, velho Os gráficos tão muito bonitos O FPS tá legal, dá pra melhorar Tem alguns pontos e alguns mapas que dropam muito FPS O jogo cai pra uns 30, 40 FPS Como eu tenho um monitor com uma taxa de atualização alta 165 Hz Eu sinto muito quando drop FPS, tá ligado? Puxar vai morrer, filhão Ah, morri de carona com o cara, mano Meu Deus Meu nome tá montagem, montagens fúrios ali Acho que é o E-mail que eu cadastrei o bagulho da Activision, né, mano? Aseguramos dois objetivos Caraca, tinha um teammate ali O cara conseguiu morrer e deixou morrer junto Depois eu vou ver se consigo trocar paraújo o nome, mano Nossa, aí não compensa não, mano Vou botar um counter EV aqui Vou colocar um counter EV pra ajudar o time aqui Porque tá difícil, mano O cara camperando ali, então Peraí, champs Ah, mentira, mano Que filho da puta, né, velho O cara ficou só camperando esperando ali Eu não ia dar cara pra ele de jeito nenhum Senão parece o outro retardado ali pra ajudar ele Inimigo Calma aí, champs É amigo, é amigo, caralho Porra, também assustei, mano Vambora, vamos junto Eu tô curtindo o gráfico, mano Eu achei que foi bem top O cara aqui Sabia que tinha escutado, mano Corre daqui Vambora Acho que é o primeiro Ralph, né Objetivos assegurados Protejam eles Drone bomba alinhado online Inimigo capturando o gravo Inimigo pegando o alfa Trocando de peito Usador alinhado mobilizado Mano, fodeu pra mim, né Tô tão aí, vizinho Que fodeu pra mim aqui, mano Só quero pegar munição pra minha R, mano Nice Meu amigo Peguei um bagulho louco aqui, hein Asegurando o alfa Inimigos tem dois objetivos Asegurem essas posições Como é que eu ativo essa merda, velho? Vante aliado online Vante R sem combustível Voltando pra base Ah, tem 16 segundos ainda pra usar Eu não consigo sair, mano Eu não consigo sair Bugou essa merda Inimigo pegando Charlie Ah, vou morrer, velho Meu Deus Que agonia Ah, mano Sai de brincadeira Eu não consegui sair do bagulho, velho Caralho, velho Tava no streak muito alto, mano Mano, tô apertando o R2 pra disparar, velho Indo pra lá Por que que não tá dando, mano? Sério Tamo perdendo o alfa Não entendi, mano Não entendi Simplesmente não consegui entender Tamo perdendo, Charlie Vamo na bala mesmo Que o negócio tá louco, velho E aí, aliado Se aproximando Tô na vida de contato Vamos ver se eu consigo sair de novo, mano Tá bugado ali, velho Granada de luz lançada Corre pra cá Inimigo pegando Hum Inimigo pegando bravo Cara, como é que eu vou usar essa merda aqui, mano? Alguém me explica, velho Já tá acabando o negócio Eu não consigo usar Agora foi Só joguei o bagulho, mano Que bug escroto, né? Que tava o negócio, mano? Acho que é porque tava com sobrecarga o céu Mentira, velho Que esse idiota tava ali ainda camperando Bom, mas O que eu gostei desse jogo É que ainda tem muito Menos que tenha bastante camper ainda Nesse jogo Os caras com medo de jogar Tá ligado? Ainda tem muito menos Do que o O MW1, mano Principalmente porque Ninguém conhece o mapa ainda Então os caras passam na sua frente Igual o idiota Eu passo na frente dos caras Igual o imbecil Aqui é um péssimo lugar pra ir, mano Você não sabe de onde você toma Tá ligado? Nice Vambora Acho que a gente pegou uma Final Kill Pegou uma Final Kill mesmo Montagem Furious Então toma, mano Já ia morrer pro outro ali Igual um tonto, né? Metade boa Ó, fizemos 20 barra nova, hein, guys? Ficou top isso aqui, hein? Ooh, Android lions Música 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 , Música Tchau, tchau.